E hoje o título do nosso estudo é a importância de Israel para os últimos dias e para o retorno do Messias. Para o retorno do Messias. Irmãos, eu falo que esse tema é muito importante para nós, porque a gente olha essa questão da gente retornar para a casa de Israel, retornar para esse princípio da restauração, de união com a nação de Israel, com o povo judeu, a gente acha que isso é um pouco de falácia, isso é um pouco de utopia, mas tem um lato profético muito grande, por isso que o título é a importância de Israel para os últimos dias e para o retorno do Messias. Quando nós falamos de salvação, se eu perguntar a maioria de vocês ou a maioria dos cristãos sobre salvação, eles vão falar assim, a morte e a ressurreição de Yeshua. E eu concordo, concordo, em etapas, porque a morte e a ressurreição de Yeshua são etapas do processo de salvação. São etapas do processo de redenção. Nós estamos aqui trabalhando para retornar a um princípio espiritual, para retornar a uma origem verdadeira. E se eu quero falar da importância de Israel para os últimos dias e para o retorno do Messias, eu estou falando retornar para alguma coisa na qual eu perdi em algum momento, ou a humanidade se perdeu. Alguma origem, algum momento, a humanidade foi criada de uma forma plena, de uma forma santa, de uma forma pura. E essa criação, ela é aquilo que o eterno deseja estabelecer para a criação hoje. Mas em alguma etapa dessa história, desse percurso, foi perdido essa espiritualidade, essa conexão plena. E para quando a gente fala dos últimos dias, quando a gente fala de salvação, eu preciso, eu estou sendo salvo de quê? Eu estou sendo salvo de quê? É uma grande pergunta. Porque as pessoas imaginam assim, eu estou sendo salvo do inferno, né? Essa visão um pouco romana. Estou sendo salvo do inferno. Irmão, não é só isso, ser salvo do inferno. Eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu sirvo a Deus pelos motivos maravilhosos que ele me deu a servi-lo. porque ele me ama, porque ele me protege, porque ele é meu criador, porque ele é minha essência, porque sem ele não existe vida. Porque você não ama um pai porque você tem medo que ele te bata ou que ele venha te corrigir. Você ama um pai pelo carinho e amor e zelo que ele teve por você ao longo da história. É assim que se ama a Deus. Se relacionando com ele. Então, quando nós falamos de salvação, nós estamos falando em voltar em algo que eu perdi. É esse o contexto. Eu perdi alguma coisa que Deus estabeleceu que eu preciso recuperar. Então, se eu preciso recuperar em algum momento da etapa da humanidade, essa originalidade, essa santidade, essa pureza existia. em Bereshit, isso é tão profundo, irmãos. Por mais que nós venhamos estudar, venhamos se dedicar, pastor Cláudio, nenhum homem é capaz de entender, irmã de dia, a profundidade de Bereshit. Bereshit é o livro de Gênesis. Primeiros capítulos de Gênesis. Porque a palavra diz que aquilo que os olhos não viram e o que os ouvidos não ouviram é o que Hashem preparou para nós. Então, Bereshit representa que é o início da criação, quando Deus cria o primeiro homem, e eu vou te ensinar em outro estudo que o primeiro homem não é Adão, não é Adão, não é Adão. Quando ele cria Adão Richon, ele tinha ali uma união plena com o Criador. Olha comigo, Gênesis, não precisa ir lá, vocês conhecem esse texto, Gênesis capítulo 1, hoje nós vamos estudar muito a palavra de Deus, tá? Então você fica com sua bíblia na mão, mas não precisa abrir esse texto. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, diz assim, e Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado de toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra, e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando você olha essa palavra imagem e semelhança, tselen, em hebraico, demut, imagem e semelhança, ela nunca se refere a aspectos físicos. Quando a Torá fala que você se assemelha ao Criador, que você se identifica com ele, ela não está falando de característica, de pernas, de braço, de corpo, de tronco, não é essa característica, ele está falando de algo espiritual. E os judeus procuram dar algumas explicações sobre o que é essa semelhança. Eu vou destacar duas. O que é essa semelhança nossa, que Deus cria o ser humano, aqui ele não se refere a um homem específico, a Adão, e nem a uma mulher específica, mas ele se refere a espécie humana, Adão quer dizer espécie humana. Quando Deus fala que a espécie humana é a sua imagem e semelhança, eu vou te dar dois conceitos que o judaísmo fala sobre essa semelhança. Primeiro conceito, que nós possuímos o intelecto, a capacidade de criar e a capacidade de discernir entre o certo e aquilo que é errado. Essa é uma das semelhanças que os rabinos citam, e às vezes esse conceito é o que mais prevalece, de que a semelhança que nós temos no Criador é a capacidade de criar, o Eterno te deu seis dias de capacidade de criação, você gera uma criança, você gera no seu trabalho, você cria coisas novas, o homem tem ao longo da sua história criado, e isso é um dom de Hashem, só provém dele, porque ele é o Criador de todas as coisas, e ele deu isso ao homem, e a capacidade de entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Esse é um discernimento, essa é uma característica que nos assemelha ao Criador. A segunda característica que é o que vai dar corpo ao nosso estudo, é o que diz que Deus nos fez com característica divina e essa essência de eternidade. Deus nos fez uma essência, na sua essência, para que sejamos eternos. Eternos. Então os dois conceitos, primeiro, a capacidade de discernimento e criação, e a segunda característica, a capacidade que Deus nos deu para sermos eternos. Eternos. Quando você olha Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, você estuda relato da criação, Deus forma a estrutura física do homem, do pó da terra, e representa, irmãos, a gente tem a compreensão que o mundo espiritual, ele não tem ligação com o mundo físico, esse é um grande erro do cristianismo. É um grande erro você imaginar que o mundo que está por vir, o mundo vidouro que todos nós almejamos, a grande Eruxalai, que o amado irmão ali teve a experiência espiritual de vê-la, essa grande Eruxalai, essa grande experiência do mundo a por vir, a gente acha que não tem conexão com esse mundo físico que nós vivemos. Você está enganado, tem de fato. Não é como nós vivenciamos, é claro, eu reconheço isso, mas o mundo físico e o mundo espiritual, no contexto da originalidade que Deus queria estabelecer, ele estava junto, pleno. Não havia discordância, não havia ruptura, mas ele estava junto. E isso fala da eternidade. Quando Deus criou o homem, a sua essência, ele criou o homem com a sua eternidade. O homem foi criado do pó da terra, que representa o mundo material, o mundo físico, mas o homem foi insuflado pelo espírito de Elohim. E a Torá fala isso, capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. Parte física. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. É neste momento que o homem passa a ter a vida, eternas, a essência de Hashem. Quando acontece a questão do pecado, qual que é a consequência da transgressão do pecado? A perda da eternidade. O homem deixa de viver a essência que Deus estabeleceu, e tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico, o homem passa a ser mortal. Tanto espiritualmente, quanto fisicamente, o homem passa a ser mortal. Antigamente, nem o corpo físico, nem o espiritual, tinha mortalidade. Era imortal, conforme a essência de Hashem. Mas, a partir da consequência do pecado, o homem passa a ser um ser mortal. Nós crescemos, nós nascemos, desenvolvemos, somos um embrião, nós fomos gerados, nós crescemos, desenvolvemos nossos intelectos, desenvolvemos nossos órgãos, o nosso corpo, passamos em uma etapa de vigor, de repente, chega em uma etapa máxima de vigor, e nós começamos a entrar em uma decadência física, onde o nosso corpo físico vai sentindo a influência desse mundo material. E ele vai entrando na sua finidade, finidade, no seu lado finito. E essa é a consequência do pecado. Gênesis capítulo 3. Vai comigo agora, abre a sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 3, diz assim, Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher, é assim que Elohim disse, não comerei de toda a ave do jardim, não comerei de toda a ave do jardim, e disse a mulher serpente, do fruto das aves do jardim comeremos, mas do fruto da ave que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, porque se tocar, morrereis. Essa é a consequência que a humanidade teve a partir do momento que o pecado adentra a humanidade. É a consequência, a consequência da morte. Quando você visualiza, eu acho que todos conhecem o texto depois, eu não quero lê-lo, mas entra numa parte que Deus diz assim, o Sandro, Deus fala para para Adão e para Eva, que ele ia tirá-lo do jardim do Éden, vocês conhecem essa parte, né? Para que ele não tocasse na ave da vida e viva para, vocês conhecem esse texto? Não é isso que diz a Bíblia? A gente precisa fazer uma pergunta, e eu acho que Deus gosta disso, dessa questão de compreender a sua palavra, né? Qual é o sentido de que Deus não gostaria que o homem e a mulher e a humanidade naquele momento, representada por Adão e Eva, não tocasse na ave da vida, pastor Rossildo, e não tivesse a vida eterna, e tivesse a vida eterna. Por que Deus não queria isso? Por que Deus tirou Adão e Eva do convívio dele pleno, da conexão ininterrupta com ele, e distanciou a humanidade dessa conexão e impediu que Adão e Eva tocassem nessa ave da vida, é lógico que aqui é uma simbologia para que você compreenda, mas por que não isso? Por que não esse antídoto? Que eu toco e ali eu sou curado da vida. Simplesmente, o judeu explica isso que eu acho fabuloso. Porque se eu, se Adão e Eva, eles tocam na ave da vida, ali só estava sendo curado o sintoma mas não a causa do problema. Se eu, porque qual que era o sintoma? O sintoma é a morte, mas qual que é a causa? O pecado. O sintoma é a morte, é a consequência, mas a causa é o quê? O pecado. É o pecado. Se eu toco na ave da vida e ali há eternidade, o pecado teria eternidade no coração do homem. o mal continuaria eterno. O trabalho que Hashem está estabelecendo na sua palavra não é só de dar vida ao homem, dar direito ao homem ao trocar da ave da vida, mas também estirpar de todo o seu interior todo o mal. Todo o mal. Esse é o conceito de graça e de santidade que o cristianismo distorce totalmente. O tocar a ave da vida que te impede a morte se encontra onde? Na cruz e na ressurreição de Yeshua. Na cruz e na ressurreição de Yeshua que evitem o antídoto contra a morte. Porém, aquilo que tira o pecado do teu coração e que faz com que você venha estipar todo o mal da sua vida chama-se santidade e aí está o caminho da Torá. Aí está na direção do Mashiach. Aí está em viver uma vida de santidade. Então, o contexto aqui é que Deus tira o homem da vida espiritual plena para que o homem não tocasse da ave da vida que representa o nosso Mashiach que representa a Torá viva no meio de nós e o homem não perpetue no seu coração com a causa do pecado. Ali só ia ser resolvido o sintoma o sintoma da morte. Mas, com Deus não habita e não convive a prática do pecado. Quando a gente quando a gente entende esse contexto, irmãos, Deus tira do convívio do homem o privilégio de ter uma conexão plena com ele e Deus pune Adão e Eva por causa desse pecado, de imediato o plano de Hashem e aqui eu quero entender que isso estava desde o início da criação, desde o início, mesmo antes do pecado de Adão e Eva, Deus já estabelece o ápice da redenção. desde o início. Vamos ver isso de forma bem clara? Abre a sua Bíblia em Gênesis 3. Gênesis 3. Antes, segura um pouquinho. Segura aí. Fica com a sua Bíblia em Gênesis 3. Entenda aqui comigo uma questão que eu quero quando eu saio daqui eu saio do foco, não é, Jesus? Deixa eu ficar aqui no púlpito. Quando Noé quando Adão e Eva deixem de conviver do paraíso, vamos dizer assim, do jardim do Éden, quantos anos viveu Noé? 930. Eu acho que é 930, se não me engano. até a geração que antecede o dilúvio, a média de vida do homem era de aproximadamente 700, 900 anos. Até anterior ao dilúvio. O que aconteceu? Quando houve a separação do homem do jardim do Éden, que era a presença plena de Deus, a influência do pecado e das leis naturais do nosso planeta, do nosso corpo físico, afeta o nosso corpo. E a perca desse período de vida é de acordo com o que a humanidade vai se degradando cada vez mais. Ou seja, Noé, o período de Noa, o período de Adão, até o período de Noé, a média de vida do ser humano era de aproximadamente 700, 900 anos de idade. Após a introdução cada vez mais do pecado e a degradação da humanidade, o tempo de vida do homem foi cada vez o quê? Regredindo. Você lembra Gênesis capítulo 6 que Deus diz assim, não habitará para sempre o meu espírito com o homem porque as suas más imaginações é desde a meninice. E o homem viverá até 120 anos. E de hoje não passa isso. o conceito de viver bem fisicamente está atrelado exclusivamente à obediência ou não à palavra de Hashem. Exclusivamente. Eu posso te mostrar vários textos que citam isso. Vários textos. Provérbios capítulo 4 diz que a palavra do eterno é saúde para o corpo. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios falando da ceia do Senhor ele diz por isso que muitos de vocês estão doentes e dormem. Porque se você quer de fato ter saúde para o teu corpo é lógico que passa por uma boa alimentação é lógico que passa por uma boa atividade física mas principalmente passa pela obediência à palavra de Hashem. Você lembra por que que Moisés mesmo aos cento e poucos anos quando ele faleceu ele ainda tinha vigor? Porque pela obediência pela proximidade com Hashem quanto mais obedecemos mais nós vamos ter longevidade de vida. Ah Francisco quer dizer que eu estou morrendo aos setenta eu sou um pecador? Não irmão não é nesse contexto mas de fato a palavra diz que vão se prolongar os seus dias quanto mais você se aproxima. Eu não estou falando do seu momento agora o momento de Davi ao falecer eu acho que era o melhor momento que ele tinha espiritualmente mas eu falo de um longo de uma vida de uma história toda e toda a sua história influencia no teu corpo influencia no seu aspecto espiritual toda a sua história e aqui o que eu quero mostrar? que assim como a humanidade foi regredindo regredindo? ela foi regrandindo ao longo do tempo da mesma forma vai acontecer o contrário da mesma forma e aqui ó só para eu te mostrar espera aí pastor Rossildo se não aqui onde você está Gênesis capítulo 3 Gênesis capítulo 3 verso 15 diz assim ó e porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua semente e a sua semente essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar da mesma forma como Deus tirou Adão e Eva da sua presença plena Deus de imediato estabelece rotina um processo de redenção de salvação da humanidade por isso que eu te falei que é um processo não iniciou na cruz não iniciou na cruz e não terminará na ressurreição faz parte do processo eu posso te dizer que é um dos pontos principais da restauração ou da redenção da humanidade mas não se iniciou o processo de redenção na cruz do calvário e não se finalizou na ressurreição de Yeshua Hamashi ela está em processo até hoje até hoje olha que interessante esse texto analisa ele aqui comigo em hebraico ó aqui está o texto que você acabou de ler e porém inimizade entre você e a mulher entre a sua semente entre a semente dela e ele aqui já está depois eu vou te mostrar essa essa discordância aqui na frase vamos dizer assim e ele pisará a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar é o que está aqui em hebraico olha como está escrito aqui presta atenção que aqui eu perguntei uma vez a pessoa fala assim onde que está Yeshua na palavra primeira vez que Yeshua é citado o Messias é citado vamos dizer assim aí a pessoa no profeta em Moisés Deuteronômio capítulo 18 ah não foi quando Balaão faz a profecia não o Messias está profetizado imediatamente após a punição que Deus dá a mulher a serpente e Adão olha a profecia aqui ó qual a letra que está aqui é Alaphe é porque está é Av deixa eu ver aqui porque está tampando ali eu não estou é Av Ve'avar 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 Shit Porém Nimizade Ve'avar Shit Benerra Uve'im Ra'ishá e Porém Nimizade entre ti e a mulher Uve'im Zar Zarar Entre a tua semente Uve'im Zarar olha que interessante essa palavra que está em branco está vendo aqui que quer dizer a semente da mulher isso aqui pode ser traduzido até coloquei aqui embaixo zarar zarar desculpa zarar aqui é zarar e aqui é zarar entre a semente da serpente e aqui a semente da mulher eu porei Nimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher essa palavra zarar essa palavra zarar ela deriva da palavra zera que quer dizer semente semen semen semente seme descendência engraçado deixa eu te perguntar a semente vem do homem ou vem da mulher do homem porém Nimizade entre a tua semente e a semente da mulher o semen vem do homem ou o semen vem da mulher porque que aqui a Torá descreve que a semente vem o semen ou a semente vem da mulher para representar o nascimento espiritual de Yeshua Ramachia espiritual de Yeshua Ramachia que ele veio aqui da semente da mulher que foi o que de fato se concretizou em Mateus no livro dos evangelhos e olha que interessante que aqui você está vendo que está falando da serpente da mulher aqui vem a palavra ru ru quer dizer ele ué não está falando da semente da mulher de repente entra num contexto num artigo aqui no gênero masculino ele e ele pisará a cabeça roxo ruxo que quer dizer cabeça o líder pisará a cabeça o que representa a cabeça representa as más ações ele pisará a cabeça ele estipará a cabeça a maldade da serpente a maldade do mundo ele pisará a cabeça e você serpente ferirá o calcanhar de forma traçoeira mas ele acabará com o mal ele estipará esse mal aqui já está profetizado do machia como redentor da humanidade Yeshua ramachia é o ápice da redenção mas tem um processo aí a ser vivenciado tem um processo aí onde passa a nação de Israel tem um processo aí onde passa Jerusalém tem um processo aí onde a Torá é plena na humanidade tem um processo aí onde todas as nações concorrerão para Jerusalém tem um processo então aqui só para resumir nós falamos de três aspectos nós falamos que primeiro Deus formou o homem a espécie humana a sua imagem de semelhança concedendo a ele o princípio da eternidade nós também falamos que quanto mais a sociedade foi a humanidade foi se degradando no pecado mais a morte foi se tornando presente esses dias eu estava no carro conversando com alguém não lembro se era com a Rita ou com o Alfredo que as pessoas estavam falando sobre a cura do câncer acho que foi isso mesmo a cura do câncer a cura do câncer que já tem alguns tratamentos aí que de fato já curou o câncer e eu falei assim glória a Deus esse é o trabalho do homem mas a nossa humanidade irmãos está tão decadente no pecado que vão surgir novas doenças que levam a humanidade cada vez mais perder o seu aspecto de eternidade onde a sua vida espiritual e física vai cada vez mais entrando em decadência cada vez mais entrando em decadência e se você perguntar há 40 anos atrás 50 anos atrás você quase não ouvia falar de câncer antigamente era gripe era tuberculose era meningite depois inverte entra a questão do câncer que está é lastreando irmãos deixa eu deixa eu falar isso aqui muito claro senão você vai sair daqui preocupado né isso está passivo a todo ser humano serve de Deus ou não serve de Deus ou não não fique preocupado com isso é lógico que nós quando sofremos faz parte do nosso corpo isso aqui é uma consequência assim do pecado de Adão e muitas vezes dos nossos isso não se refere a nossa salvação não se refere ao nosso aspecto espiritual talvez você pode morrer uma morte de uma doença no ápice da sua vida espiritual e eu desejo que isso aconteça mas nosso corpo ele sofre a consequência ele sofre a consequência então primeiro o aspecto da eternidade segundo o nosso corpo vai sofrendo as nossas práticas de pecado e terceiro o machia é profetizado como o redentor da humanidade e aqui eu quero entrar agora com você no quarto ponto não foi citado que a humanidade entrou no estágio de regressão agora o machia vai fazer o contrário um estágio de evolução as pessoas imaginam assim ah eu vou viver um novo céu e nova terra sim aqui nós cremos nisso o judeu messiânico crer nisso o judeu ultraortodoxo crer nisso o judeu ortodoxo crer nisso o secular crer nisso a grande diferença que eu vejo no judaísmo messiânico e no judaísmo tradicional é que o judeu tem plena consciência que assim como essa humanidade entrou numa decadência numa regressão quando o machia estiver pleno nos nossos dias esse processo vai acontecer o contrário de evolução até que novos céus e nova terra se estabeleça e eu posso te dizer que talvez muitos vão ficar espantados não é na volta do nosso machia esse processo final de novos céus e nova terra não é na volta dele é uma parte desse processo é uma parte eu vou te mostrar isso na bíblia é uma parte desse processo não vai ser um estalar de dedo irmãos Deus não é um Deus de comando de robôs Deus é um Deus que forma seres humanos servos forma as pessoas fiéis formam pessoas maduras pessoas que não eram e passam a ser pessoas que eram prostitutas e deixam de ser pessoas que eram homicidas e deixam de ser que eram ladrões e passam a ser honestos Deus é um Deus de formação de ser humano não de estalar de dedo por isso que não toca na ave da vida porque não faz sentido eu estou aqui só resolvendo o problema do sintoma não não da causa eu lembro sempre que eu cito esse exemplo eu lembro da minha infância a minha mãe foi criada mandando lavar banheiro lavar quarto e eu acho que isso é muito bom para todos os filhos e eu tinha encubência cada um tinha uma parte eu tinha uma encubência de limpar o quintal o quintal tinha uma árvore de 30 anos que essa árvore a cada duas horas tinha que limpar aquela tristeza daquele quintal e eu falo mãe corta essa árvore mãe corta essa árvore e nada e toda hora ia lá podava passava um ano e voltava o Francisco tem que varrer aquele quintal de novo irmão juntava uma quantidade assim de folha só cortando a árvore não adianta apoldar é a mesma coisa se eu eu quero ser livre da morte mas não tira a consequência do pecado a morte é só uma consequência daquilo que eu trouxe então Yeshua está trabalhando no coração das pessoas para que o pecado seja estirpado não aceite o pecado na tua vida porque isso é contrário a obra do machia isso é contrário ao reino espiritual que nós esperamos se queremos de fato servir a Hashem se queremos de fato ser discípulos do nosso machia passa pelo processo de abandonar os nossos pecados e todos nós temos é o que João fala filhinho filhinho né é como se diz aí no ô ô ô acorda aí ô filhinho filhinho estou falando para nós né nós todos aqui se dissermos que não temos pecados nos tornamos mentirosos o que ele está dizendo se você disser que você não tem nada para melhorar e evoluir para ser estipado da tua vida por isso que nós celebramos peça de ano a ano para que a gente não seja só livre do contexto físico do Egito mas que a gente seja livre do contexto espiritual precisamos tirar o Egito da nossa vida não só fisicamente mas principalmente espiritualmente isso é ano a ano é ano a ano que eu vou lembrando do sacrifício de Yeshua que eu vou lembrando da redenção do eterno tirando a nação de Israel do Egito deixando que o sangue do cordeiro me purifique de fato é que eu vivo como ele eu guardo isso uma frase de um rabino que não crê em Yeshua onde estava discutindo com a mulher que cria ah eu creio que Jesus virá e trará paz no mundo ele falou assim que bom minha irmã continue crendo assim respeitoso ele continue crendo assim nós os judeus também cremos que o Messias irá trazer paz na terra se tanto você quanto eu já entendemos que os nossos respectivos Messias vão trazer a paz comecemos de antemão porque isso de fato representa que nós cremos nele é assim se nós queremos de fato que o pecado seja estipado e esse é o papel principal do Messias estipar o pecado das pessoas por isso que eu creio em Yeshua de forma plena porque eu conheço a transformação que ele fez na minha vida eu conheço a transformação que ele faz na vida das pessoas não que eu não tenha pecado longe de mim falar isso aqui tá mas eu reconheço eu sei que através desse Messias eu sei que eu não posso obter o pecado na minha vida que eu não posso aceitar e desistir e viver uma vida de pecado e nem você pode nenhum de nós podemos eu sei que de fato esse Messias transforma homens sexuais em pessoas héteros que formam família eu sei e conheço que esse Messias transformou pessoas que matavam em pessoas honestas que amam a vida que hoje proclama a vida eu sei que esse Messias tira pessoas que antes traíam suas esposas e hoje são fiéis mulheres que traíam seus maridos e hoje são fiéis porque esse Messias veio para mudar o coração do ser humano esse é o processo de redenção esse é o processo e aqui ó esse processo de decadência também tem um processo de evolução vocês lembram vai em Daniel capítulo 2 Daniel capítulo 2 eu tenho mais 10 minutos eu acho que vai ser o suficiente Daniel capítulo 2 depois irmãos depois você leia em casa Daniel 2 diz que havia Nabucodonosor teve uma visão rei Nabucodonosor teve uma visão e ele ficou tremendamente perturbado coronel e ele mandou somar os sábios do seu reino ninguém sando conseguiu interpretar o sonho ninguém conseguiu interpretar e nesse momento ele falou assim vocês estão inventando estão delongando aí na sua história e ninguém me dá interpretação aí ele mandou executar todos os sábios e Daniel era um deles quando chega o soldado do rei para punir Daniel com a morte Daniel fala assim o que está acontecendo? ele falou o rei teve um sonho mandou chamar os seus pares os sábios do reino e ninguém interpretou Daniel chegou e falou assim avisa o rei pede ele um tempo que eu vou entrar em oração e ele chamou os seus compatriotas compatriotas seus companheiros e eles foram para oração e ele recebe a revelação de Deus o sonho de Nabucodonosor era havia uma estátua e essa estátua representava reinos dentro dessa estátua a cabeça da estátua era de ouro o seu tronco se eu não me engano era de prata a parte aqui genitária vamos dizer assim o seu ventre essa região ela era de bronze as suas pernas eram de ferro e dos seus dois pés um era de ferro e o outro era de barro esse era o sonho de Nabucodonosor de repente nesse sonho veio uma pedra que destrói toda essa estátua e de repente essa pedra que destrói toda a estátua ela passa a ser o reino que reinará para todos sempre você já ouviu uma chia sendo chamada de rocha alguma coisa alguma vez você já viu Moisés entrando na fenda da rocha para que o eterno pudesse passar e ele ser preservado você já viu que Yeshua é chamado na brida radachá da rocha que seguia a nação de Israel essa rocha destrói os reinos eu trouxe até aqui eu trouxe até aqui a imagem da figura que os teólogos colocam a cabeça de ouro aqui o tronco de prata a região aqui dorsal acho que eu posso dizer assim do ventre de bronze a perna aqui de ferro e aqui o seu pé um é de ferro e o outro é de barro de repente vem uma pedra e destrói toda essa estátua aí lá no verso 44 do capítulo 2 verso 44 leia comigo mas nos dias desses reis o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído e este reino não passará a outro povo esmoissará e consumirá todos esses reinos mas ele mesmo subsistirá para sempre o que eu estou querendo mostrar irmãos que assim como houveram reinos que foram destruindo e colocando a humanidade cada vez mais numa degradação assim vai estabelecer o reino do machia onde essa sociedade vai voltar para a evolução evoluindo espiritualmente aí vamos fazer uma pergunta o que é reino? o que é reino? você acredita no reino do messias? quem acredita levanta a mão tem gente aí que não acredita no reino do messias não é o que diz vem a nós o vosso reino quando a gente fala de um reino eu vou te fazer a pergunta você vai respondendo num reino tem rei? tem num reino tem nação? tem povo? tem se tiver um rei tem que ter um povo num reino há um país? vai respondendo irmão pode falar participem sim num reino tem uma capital? num reino tem uma lei que rege esse reino? então tem um reino que tem um rei que tem uma nação que tem um povo que tem um país que tem uma capital que tem uma lei então para para pensar nisso olha que interessante há um reino por que esse reino? qual que é o contexto que nós estamos falando de reino? e aqui eu quero falar da nação de Israel para você esse processo irmãos por isso o Alarca eu vejo Sandrinho que esse mover de retorno de restauração já é fundamental fundamental restauração já retorno já tão importante quanto é pregar o Evangelho é o processo de retorno para as raízes bíblicas e judaicas da nossa fé para o retorno para casa retornando saindo de Jerusalém e retornando para Jerusalém tão importante porque quando você está se unindo novamente o povo judeu você está novamente estabelecendo o processo de redenção e aqui eu quero falar um pouquinho da nação de Israel todo mundo conhece esse texto de Gênesis capítulo 12 sai Abraão da sua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei pois em ti serão benditas todas as famílias da terra no verso 7 logo diante Deus fala que da descendência de Abraão da descendência de Abraão ele ia como está o texto deixa eu só achar aqui é o verso 13 eu acho aqui ó da tua descendência tendo mudado essa terra desde o rio do Egito até o grande rio e Eufrates da sua descendência quem é a descendência de Abraão? é lógico que se refere a uma chia também mas quem é a descendência de Abraão? a nação de Israel a nação de Israel quando a nação de Israel sai olha isso irmãos como todo esse processo de redenção todo o processo de redação quando a nação pastor pastor Cláudio de Israel sai do Egito que eles estão para receber a Torá no Monte Sinai Moisés chega para eles e fala assim e vós me serei reinos de sacerdote e nação santa reino de sacerdote para quem? a nação de Israel é sacerdote para ela mesmo? reino de sacerdote para as nações a nação de Israel não foi levantada porque Deus ama mais o judeu do que o gentil tira esse contexto os judeus até falam isso mas Deus é um Deus que ama todos ele levantou a nação de Israel com a primazia de ser uma nação de sacerdotes para abençoar e fazer com que esse processo de evolução e de retorno à origem se concretize se concretize você lembra aquela pergunta da mulher samaritana que ela chega para Yeshua e fala assim Senhor porque Yeshua pede ela água para beber vocês conhecem toda essa história pede ela água para beber ela fala assim mas tu é maior que nosso pai Jacó que bebeu água desse poço aí Yeshua fala assim minha filha vai lá chama seu marido que eu quero bater um papo com eles ah mas eu não tenho marido senhor aí disseste bem porque você já teve cinco e agora o que você tem não é teu aí ela percebe que Yeshua revela na vida dela algo que estava em oculto ela chega para ele e fala assim eu vejo que você é profeta me responde uma dúvida os nossos pais dizem que nós devemos adorar neste monte vós os judeus dizeis que é em Jerusalém a resposta de Yeshua é muito sábia irmãos e eu quero que vocês peguem essa resposta que fala assim filha vem um dia que nem neste monte nem naquele monte adorareis o pai porque o pai adora aqueles que o buscam em espírito e em verdade mas vós os samaritanos adoram o que não conhecem mas os judeus adoram o que conhecem e a salvação vem de quem? dos judeus por que Yeshua não diz que a salvação vem dele somente porque a salvação é um processo que iniciou desde lá Gênesis capítulo 15 foi se confirmando em Avraham foi se confirmando em um dos patriarcas foi para Moshe libertando a nação de Israel do Egito foi para os profetas e chegou em Yeshua Hamashia na cruz do cavalo e na sua ressurreição a salvação vem dos judeus e eu vou continuar não pode falar não acabou esse processo o processo da sua salvação e da sua justificação não acabou ele continua ele perdura ele perdura aqui ó nós cantamos essa música vai Isaías 62 agora eu quero que você leia comigo Isaías 62 Oi Amém é literalmente literalmente 8 Romanos 8 segura aí que depois nós vamos ler Olá Isaías capítulo 62 do verso 1 a 7 diz assim ó presta atenção nesse texto irmãos eu não consigo imaginar essa escatologia eu vou falar só um pedacinho dela existe divergências coronel sobre a questão da escatologia dentro do contexto cristão tá mas eu vou falar uma delas uma dessa escatologia e é o que foi apresentado nessa novela aí da Record é que Jesus vai voltar presta atenção em mim Jesus vai voltar ele vai arrebatar a sua igreja ela vai ser arrebatada nesse momento a igreja sai de cena a raça ruim dos judeus que durante todo o tempo labutaram e lutaram para estabelecer a vontade de Hashem o reino de Hashem ela fica porque essa raça ruim matou Jesus não crê em Jesus e por que esse conceito? porque na teoria do dispensacionalismo a igreja não pode viver já que Daniel cita aqui de período da lei e algumas coisas a igreja não pode estar presente no mundo quando está ainda quando vai voltar o período da lei que vai tratar os judeus então a igreja tem que ser arrebatada e a raça ruim dos judeus vão ficar aqui até que eles passam por aquela tribulação e eles clamem e Yeshua vem e vem em libertas irmãos, que teoria mais mais é mais fácil crer nisso é mais fácil crer em na na teoria da evolução do que crer nesse contexto é mais fácil e aqui o contexto porque eu acho, irmãos isso muito antissemita sinceridade eu acho isso muito antissemita você tira porque essa foi a a fake news contada a fake news contada durante toda a história sobre judeus que Jesus que judeus cometeram o decídio que judeus são os responsáveis pela praga da humanidade porque rejeitaram a Deus e aí o judeu tem que ficar de andando por um lado e por outro expulso da terra por causa de questões religiosas e aí vem fomentando essas teologias de que a raça ruim do judeu não pode ser salva porque não crê em Jesus e eles ficam e a igreja que é maravilhosa vai e sobe eu não consigo imaginar igreja sem Israel irmãos eu não consigo você me mostra na bíblia se Yeshua diz que ele veio para o seu povo e que ainda tem alguns que não é desse apisco então quer dizer que a maioria é do apisco faz parte a maioria alguns não são mas a grande parte faz e aqui eu fui lá em Isaías e não li mas vamos lá olha o que diz Isaías e eu quero entender que eu só consigo concretizar essa profecia de Isaías se eu entendo esse processo de redenção olha Isaías 62 por amor de Sião não me calarei por amor de Jesus além não me aquietarei até que saia a sua justiça como resplendor e a sua salvação como tocha acesa os gentios verão a sua justiça haverá judeu? responde sim haverá Jerusalém? sim haverá justiça? sim haverá gentios? sim e todos os reis a tua glória e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor designará e serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diodema real na mão do teu Deus nunca mais te chamarão desamparada nem a tua terra se denominará jamais assolada mas chamar-te-ão o meu prazer está nela e a tua terra acasada porque o Senhor se agrada de ti e a terra se casará porque como jovem se casa com a vígia assim os teus filhos se casarão contigo e como noivo se alegra com a noiva assim se alegrará de ti o teu Deus ó Jerusalém sobre os teus muros pois guarda que todo dia e toda noite jamais se calarão e vós os que fazeis lembrar o Senhor não haja descanso em vós nem deis a ele descanso até que confirme até a que ponha Jerusalém como louvor de toda terra irmãos esse processo de restauração fala de Jerusalém e deixa eu falar uma coisa para judeus para cristão Jerusalém não é a capital só dos judeus é a capital de todo aquele que serve a Hashem o amor por Jerusalém tem que ser por todo aquele que ama a Hashem todo aquele que almeja espera a redenção e a volta do Mashiach quando a gente canta aqui em mescarré quando a gente canta aqui não deixa me esquecer de ti para que a minha língua não pegue ao palato essa é a canção do cristão porque lá que Yeshua reinará lá que ele será o rei dos reis o senhor dos senhores ele já é mas lá se confirmará lá que será a capital de todo de toda a humanidade a nação de Israel que é o povo escolhido e aqueles que foram enxertados nessa oliveira é de lá que a Torah vai ser anunciada para todas as nações porque de Sião sairá a Torah e a palavra do eterno de Jerusalém há um povo há um rei há um messias há uma Torah há uma nação e as nações concorrerão a ela é só assim que eu consigo entender Isaías capítulo 2 e subirão as nações e dirão vinde subamos a casa do Deus de Jacó para que andemos nas tuas veredas e aprendemos da tua Torah só assim Romanos capítulo 11 diz que se o tropeço a queda trouxe salvação aos gentios quanto mais a sua admissão se não a vida dentro os mortos mais uma pergunta para a gente findar o que é a ressurreição dos mortos o que é a ressurreição dos mortos se eu perguntar para muitos vão falar a ressurreição dos mortos é quando Jesus voltar e nós vamos reinar em eternidade com ele lá no céu eu acredito nesse morar no mundo espiritual irmão Renato eu acredito sim que nós viveremos novos céus e nova terra mas antes mas antes tem a vinda do meu Messias Yeshua Hamashi é do seu Messias e ele há de ressuscitar os mortos o conceito judaico diz que o corpo é formado de alma vivente e de corpo a alma ela é eterna ela não morre a alma insuflada por Hashem no homem ela é eterna ela não morre então por que que ela precisa ressuscitar por que que eu ressuscito algo que não morre nunca que não falece que não esmorece o que que vai ser ressuscitado corpo carne por que que Yeshua é a primícia daqueles que dormem Yeshua por acaso foi o primeiro a ser ressuscitado não não teve lá Eliseu né Eliseu Elias Eliseu 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 não ressuscitou Lázaro não foi ressuscitado mas Yeshua foi o primeiro que foi ressuscitado em corpo glorificado em corpo onde a concepção e as coisas desse mundo material não influencia mais um corpo que foi criado na eternidade ele é a primícia do que dorme e você que crê no Mashiach que vive uma vida de fidelidade para com Deus o teu corpo será ressuscitado dessa forma Francisco então quer dizer que eu vou ressuscitar nesse corpo físico vivendo aqui nessa terra eu não sei se vai ser essa terra que nós estamos vivendo eu acredito que com a vida do Messias uma evolução espiritual sim de fato há de se concretizar nessa terra mas eu posso te dizer uma coisa a sua capital será em Jerusalém posso te dizer uma coisa a sua nação será a nação de Israel posso te dizer alguma coisa a Torá será a tua Torá o Shabat será o teu dia Pessa será a tua festa Sucote será a tua festividade Shavuot será a tua festividade e as nações subirão e perceba irmãos porque que eu falei daquele contexto da degradação da humanidade porque o Mashiach vai evoluir a humanidade de maneira com que ela seja capaz de receber novos céus e nova terra eis que vejo descendo a nova Jerusalém ataviada como a noiva onde ela há de estabelecer este mundo físico em conexão novamente com o Criador esse é um processo eu creio no período milenar do Mashiach eu creio que o mal vai ser tipado da vida humana que a morte física deixará de reinar e de existir leia em casa 1 Coríntios capítulo 15 leia em casa depois 1 Coríntios capítulo 15 está descrevendo direitinho o que eu acabei de falar durante uma hora e dez aqui direitinho e para finalizar eu vou ler o último texto com vocês vamos ficar de pé Isaías capítulo 11 por isso irmãos eu falo apoiem eu tenho o nosso presidente Jair Bolsonaro acho que a maioria de vocês deve ter também lá no Facebook no Twitter e eu falo presidente não desanime em transferir a nossa embaixada para Jerusalém eu sei que nós que o conceito é que nós vamos perder fisicamente perde no princípio sim irmãos perde toda vez que você adere a algo espiritual do eterno de fato você perde no princípio mas no fim você ganha no mundo é o contrário você ganha no princípio e no final você perde lembra desse governo passado? ah o período onde o Brasil mais cresceu depois se tornou o período de maior retração de maior crise que o Brasil mais vivenciou no mundo espiritual é o contrário você toma uma decisão você perde no princípio mas depois você ganha mas depois você ganha vamos ler Isaías 11 entende Isaías 11 quando Yeshua estiver vivendo nessa terra conosco tendo a sua capital Jerusalém tendo o templo de Deus presente na vida humana as nações subindo para aprender dos princípios da palavra do eterno olha o que diz Isaías 11 aí tenta imaginar isso aqui também na concepção cristã da escatologia de que nós vamos morar no céu tenta imaginar esse texto nessa escatologia vamos lá Isaías 11 do tronco de Zerce brotará um rebento e das suas raízes um rão novo frutificará repousará sobre ele o espírito do Senhor o espírito de sabedoria e de inteligência o espírito de conselho e de fortaleza o espírito de conhecimento e de temor do Senhor ele se deitará no temor do Senhor não julgará segundo a vista dos teus olhos nem repreenderá segundo o ouvido dos teus ouvidos mas julgará com justiça os pobres haverá pobre e repreenderá com equidade os mansos da terra haverá humildes da terra ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins morará o lobo com o cordeiro até as leis dos animais serão modificada e o lepardo com o cabrito se deitará o bezerro o filho do leão e o animal servado viverão juntos e o menino pequeno os guiará a vaca e a ursa passarão juntas seus filhos juntos se deitarão e o leão comerá palha como o boi brincará a criança de peito sobre a toca da cobra e já desmamado meterá a mão na boca da víbora não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar naquele dia as nações perguntarão haverá nação? as nações perguntarão pela raiz de Jessé possa por estandarte dos povos e o lugar do seu repouso será glorioso naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os restantes do seu povo que restarem da Síria do Egito de Patos da Etiópa de Elão de Cineá de Amate e das Ilhas do Mar levantará uma bandeira entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregará desde os quatro cantos da terra ele desfará a igreja de Efraim e os adversários de Judá e aí irmão se eu for lendo vou falando cada vez mais olha as promessas do Eterno para nós e para a humanidade de redenção da humanidade extirpando do coração do homem e da mulher o mal eu quero fazer a pergunta e eu quero que você responda levantando a sua mão quem quer viver esse reino? levanta a sua mão quem quer viver esse reino? viver este reino viver neste reino todos nós queremos se nós queremos precisamos extirpar o mal de antemão já começa nos dias de hoje se você quer de fato se unir a esse reino ame Israel ore por Eruxalai ore para o retorno do judeu seja ele anuncinza ou não ore para que a nação de Israel reconheça Yeshua como seu Messias porque Paulo diz que se a rejeição foi salvação para os gentios quanto mais a sua admissão se não a vida dentre os mortos vida dentre os mortos fala do retorno do Messias as vezes as pessoas por que esse negócio do Shabat por que isso é bíblico o Shabat foi criado pensando em você e na tua família por que falar de festas bíblicas por que fala da sua história espiritual não talvez da sua história física mas espiritual fala você foi salvo pelo peça pelo sangue do cordeiro derramado por mim e por você irmãos quantos de nós estamos na nossa vida de pecado quantos de nós que queremos adentrar esse reino mas não vivenciamos esse reino hoje que que Yeshua nos disse o reino de Deus está em vós está hoje mas nós vemos aqui nem cantar e louvar a Deus com a nossa boca nós somos capazes porque nós estamos tão presos às nossas raízes materiais que não nos transforma e nós não estamos conseguindo evoluir espiritualmente se queremos de fato viver esse reino igual cada um de nós aqui levantamos a mão começamos por hoje o termo se chama hoje hoje não é amanhã se você não for por você quem será se eu não for por mim quem será às vezes precisamos dar o nosso passo é lógico que Hashem será por nós esse é um provérbio judaico mas nós precisamos nos erguer não importa o que estejamos vivendo ame Hashem confie nele entregue o seu caminho ao Senhor confie nele e ele tudo fará tudo tudo fala sobre aspecto emocional sobre aspecto físico sobre a sua saúde sobre a sua vida financeira sobre as emoções da sua família sobre aquilo que confie no Senhor isso não quer dizer que nós não possamos chorar sofrer passar problemas mas confie no Senhor ele é a nossa redenção Israel foi levantado para abençoar as nações Israel faz parte do processo de salvação da humanidade Yeshua Hamashi é o ápice dessa salvação é nele que nós somos chamados filhos de Deus não nascido da carne nem do sangue mas do espírito então a minha oração o meu desejo é que Deus transforme o meu interior e que todo pecado que precisa ser estipado seja estipado da minha vida como eu desejo para a tua não olhe para trás não desiste seja aqui dentro seja o irmão da internet mas confie em Hashem porque nós cremos que ele nos ama e eu posso te dizer uma coisa a fidelidade dele não depende da nossa não depende da nossa Deus nos ama e eu creio que ele há de nos resgatar dessas trevas dessa treva desse mundo dessa concepção então que nós saímos daqui todos transformados com esse entendimento que precisamos viver a eternidade irmãos eu tenho convocado essa congregação dia após dia a orar um pelos outros a trabalhar um pelo outro a trabalhar sim no mundo secular que nós precisamos eu estava pensando eu falei senhor que me deram se eu tivesse o privilégio de me dedicar 100% a essa obra mas eu tenho que trabalhar como você tem e todos nós temos tempo suficiente para nós dedicarmos a palavra de Hashem a buscarmos em oração a vivenciarmos os nossos momentos de lazer eu não sou daqueles que acham que nós devemos viver todo dia dentro de uma casa de oração todo dia dentro de uma sinagoga todo dia aqui vivenciando esses problemas não sou a favor disso aqui nós aprendemos para viver lá fora aprendemos aqui para viver lá fora só que nós estamos aprendendo aqui jogando para fora o que nós estamos aprendendo nessa sociedade então que Hashem restaure o coração e a vida de cada um de nós e que de fato nós abracemos esse chamado de ser de santos porque eu vosso Deus sou santo que o eterno abençoe a cada um de vocês que o eterno possa abençoar a minha vida e que junta essa liderança dessa casa caminho em fidelidade em unidade para que o reino de Deus seja estabelecido Música Música